Aí o segurador está no botão aqui das rodas Não tem vaga Nossa, estou aqui na Renault, cara Os ladrões roubaram todas as rodas dos carros Olha aqui Brincadeira, olha aqui Não dá para acreditar, velho Onde está parando esse país, né? Olha aqui Olha aqui Ó Eu vim ver um barracão Quem que vai comprar um barracão aqui? Conta para mim É? Olha aqui Barra tudo os pneus As rodas Barra tudo Olha como deixaram o carro Olha o outro carro no chão Olha, deixaram com tijolo Vergonha esse país Por favor, por favor, por favor Tchau, tchau.